Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui em uma épica manada de Teresinosauros E bom, está todo mundo aqui então, seguindo a gente que está liderando este épico grupo aqui de Teresinas Vocês pediram pra mim pra eu trazer de novo Teresinas e está aqui pra vocês Olha que legal toda essa galera Eita, parece que já tem o Acro ali na frente Tudo bem, tem um Giga ali atrás Tem também um Portasauro ali, que parece que ele está tomando água A galera está aqui super de boa Vamos lá então, vamos avançar Ih, já tem um Giga seguindo a gente Só dele ter visto ali a manadinha já quis seguir né É sempre assim, o pessoal não pode ver um grupo de herbívoros e já quer atacar Beleza, vamos avançar aqui Tem que tomar cuidado daquele Giga lá atrás Vamos avançar então Vamos correr Eu posso dar uma corridinha de leve até Uma pequena corrida Mas bora dar uma corridinha aqui então Vamos, gastar um pouquinho A galera está correndo aqui Chegar até aqui, me virar Chamar a galera E tem um lá pra trás Coitado O Giga vai pegar ele Vamos lá, vamos lá, vamos correr Eu acho que um ficou lá pra trás, coitado Ah não, ele está vindo ali ó Pelo mato Parece um peru correndo Beleza, vamos lá Vou dar amizade aqui pra esse aqui que está do meu lado Isso aqui é quase um braço direito né No caso o braço esquerdo Vamos lá, o Giga está ali atrás ainda Tá, tá vindo Ih, o Giga não vai desistir Se bem que pra Teresina ainda É só tomar algumas mordidas e já era Ainda mais o grande sangramento do Giga Então é um perigo aí né A gente tem que cuidar Mas dá nada A gente está com bastante gente aqui E o pessoal com certeza vai se defender Olha, ele está vindo lá O pessoal vai comer Vamos comer aqui então Vamos lá, vamos comer aqui ó Pausa pra comer Vamos lá, vamos lá O pessoal está se alimentando aqui né O Giga está ali atrás Vamos lá, vamos comer Chega aqui perto e comer Beleza Esperar um pouquinho né Eu vou ir ali ó Gritar pra ele Porque ele já está chegando perto Vai pra lá, Giga Vamos lá, vamos lá galerinha Vamos lá Vamos lá galerinha Boa Aí ó, estou intimidando ele Vou dar um grito aqui ó Beleza, bora Acho que o pessoal não ouviu hein Ouviu Aí ó, viram, estão vendo Será que alguém vai Opa Opa Aquele Giga estava indo pra cima Daquele pretinho ali ó Mas ele conseguiu escapar Passa, a gente ia ter que voltar E ajudar ele Não dá pra deixar pra trás né Aqui na minha manada Ninguém fica pra trás Ninguém E quem ficar pra trás A gente volta e ajuda né Aqui tem uma mordida também Principalmente Nossa, ele está chegando Cada vez mais perto Nossa Beleza, vamos dar uma corridinha aqui Correr aqui Pera aí E comer Comer aí galera Se alimentem Comer mais um aqui Só pra ficar 100% Ok Ele está chegando ó Ele está chegando Eita nossa Tem um shunt aqui Que eu também ouvi Acho que está pra lá Vamos lá Vamos avançar Vamos continuar Vamos continuar aqui A nossa épica migração Beleza A gente pode seguir reto E dobrar pra esquerda né Eu acho que É pra esquerda Estou meio perdido agora Não É seguir reto aqui ó É reto aqui Opa Alguém ficou pra trás O Giga já está agachado Ih Ó O Giga ainda está ali atrás ó Pelo menos a gente não perdeu ninguém né Então Uma coisa boa Tá mais tranquilo Ó Ele está chegando Nossa Ele está chegando cada vez mais perto Pelo menos nessa nossa andada Que a gente começou lá no lugar Muito perigoso né Que é O Lago Central Pelo menos só um Giga Seguiu a gente Não foi tipo um grupo de Giga Ou um T-Rex Pelo menos ainda né Vai que a gente cruza aí E dá de cara com o T-Rex Só foi o falado aí né Mas pelo menos só um Giga Veio atrás da gente Até que o Giga eu acho que a gente dá conta Mas se for um T-Rex sozinho Ele não consegue Porque o Giga dá muito sangramento Nossa ele está vindo Ele está chegando muito perto Ih vai atacar alguém Nossa quase pegou Ah é Gritar pra ele né Fazer tipo Uma ação Olha Ih está todo mundo gritando pra ele Vai morder Mordeu Nossa mordeu Mordeu um ali Vou ajudar Ele está ferido Acho que não acertou Ok Vamos continuar avançando Vamos lá Vamos continuar avançando Vamos chegar aqui e tomar água Ok Perfeito Todo mundo tomando água Vamos lá Tomando água Ok Aí a gente está no Raiden Hum Tranquilo A gente fez uma volta Olha o Giga ali atrás Sai daqui Giga A gente vai ter que atravessar ele agora né Porque a gente vai ter que voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos avançar Vamos avançar Eita Correu atrás de um ali Quase Correu atrás de um Beleza Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vem Aí ó Conseguimos passar por ele Tranquilo Ih Ficou uns para trás Nossa Volta e protege Volta e protege Nosso objetivo Lembrando Ó aqui ó Tem um ferido Tem um ferido Tem um ferido Nossa Ficou ali para trás Vamos proteger Vamos proteger Vamos proteger Vamos proteger Protege Protege Caraca Ele está muito ferido aqui ó Leva que a gente vai Aí ó Derrubaram Boa Derrubaram o Giga Vamos deitar aqui do lado agora Ver se o cara vai Sobreviver Vamos ficar aqui aguardando um pouquinho né Esperar ele recuperar Parece que o nosso amigo aqui Infelizmente não resistiu Mas eu já estou ouvindo o Acro ali na frente Porém a gente está esperando o carinha ali atrás Que ele está muito ferido Como vocês podem ver ó Ele está muito ferido Eu acho que ele está com sangramento também Aqui ó O coitado dele Eu acho que ele vai sobreviver Não sei Coitadinho Vou dar um gritinho aqui para ele ó Vai ficar bem Relaxa E aqui está o outro Coitado do Teresino Coitado Mas vamos deitar aqui Esperar ele recuperar um pouquinho E aí a gente avança Alguns estão tomando água ali A gente conseguiu abater aqui o Giga Então está tudo tranquilo Só estou com medo desses Acros aí Que eles vão chegar daqui a pouco Mas qualquer coisa O nosso objetivo é chegar no Arqueduto né Que é tipo um Coliseu aqui Bem pertinho Então a gente já está quase próximo aí De repente eles nem chegam O nosso amigo ali conseguiu se recuperar Que isso Caraca Do nada Caraca Do nada Dá tapa nele Dá tapa nele Eita travou aqui Caraca Deu até uma travada Quase acertei ele Vai para lá Vamos avançar Vamos avançar Vamos deixar para ele a carcaça Vamos deixar para ele Está chegando outros Acros Eu sabia que estava Eu ouvi Acro galera Eu ouvi Acro Vamos avançar Vamos lá Vamos avançar aqui E deixar ela para trás Será que alguém se machucou lá Não sei Talvez galera Não sei Vamos dar um grito aqui né Está chegando outros Acros A gente tem que cuidar Está vindo Beleza Aí chegou Está ali Vai para lá Vai para lá Vai para lá Só ameaçar aqui Consegui defender o bando Pelo menos Perdemos um Teresina Chorar aqui um pouquinho Vamos correr Vamos correr Agora a gente tem que correr Agora a gente gasta a vitamina Que a gente tinha Bora Ele está comendo lá O nosso amigo Nossa senhora Beleza Vamos avançar aqui Opa Bati a cabeça na árvore Eu acho que estou indo certo É por aqui Aí está quase chegando no arqueduto Se eu não me engano é para cá Que é o nosso objetivo Vamos lá Vamos lá A gente está chegando Galera Está chegando Será que é aqui? É ali Vamos seguir aqui Vamos correr Vamos correr Bora 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 Aí a gente vai chegar Galera A gente vai chegar Aí conseguimos chegar Finalmente Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente conseguiu chegar aqui No nosso arqueduto Que era o nosso objetivo Dá o grito aqui Que a gente conseguiu chegar Todo mundo gritou também E é isso aí Muito obrigado a todos Por terem assistido Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar E se inscrever E me seguir Nas redes sociais Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau 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 Tchau